Começamos por certificar-nos que os decimais estão alinhados, ou seja, que estes pontos ou vírgulas estejam alinhadas. E elas estão. Neste caso, a parte decimal está debaixo uma da outra e a parte inteira está debaixo uma da outra. Não há aqui misturas. Então agora resta-nos adicionar o 1 com o 3 e o 1 mais 3 são 4 e adicionar o 2 com o 7 e 2 mais 7 são 9 e adicionar o 9 com o 1 e 9 mais 1 são 10. Escrevemos o 0 na posição das dezenas e o 1 vai ser transportado para a posição das antenas. Se não te lembras o que é isto de adição com transporte, vai ver o vídeo que agora aparece. Finalmente este 1, como não há mais nada a somar, ele vai descer diretamente para a posição das antenas. Então o resultado final é 109.4. Posso escrever aqui 109.4. Vamos passar ao exercício seguinte. 83.8 mais 11.7. Primeiro certificamos que os decimais estão alinhados. Portanto, a parte decimal está alinhada com a parte decimal e a parte inteira está alinhada com a parte inteira. Assim já podemos continuar com a adição. Então 8 mais 7 é igual a 15. Escrevemos o 5 e transportamos o 1. 1 mais 3 mais 1 é igual a 5. E 8 mais 1 é igual a 9. Então o resultado final é 95.5. Neste número 9.96, 96 é a parte decimal do número e este 9 aqui é a parte inteira. Então como é que podemos adicionar estes dois números? Primeiro vamos ter que certificar-nos que os decimais estão alinhados. Ou seja, se o número 9,96 tem duas casas decimais, vamos ter que colocar duas casas decimais também no número 922. E se repararem, as casas decimais estão todas alinhadas aqui por esta linha. À direita da qual ficam os algarismos decimais e à sua esquerda os algarismos inteiros. Agora podemos fazer a adição. 6 mais 0 é igual a 6. 9 mais 0 é igual a 9. 9 mais 2 é igual a 11. Escrevemos este algarismo 1 nesta posição e vamos transportar este 1 para esta posição. Se ainda tens dúvidas sobre como realizar adições com transporte, vê este vídeo que aparece agora para relembrar este assunto. Continuando aqui o nosso exercício, agora temos que somar o 1 das dezenas com este 2 das dezenas com este 0 das dezenas. E 1 mais 2 mais 0 é igual a 3. E seguindo 9 mais 0 é igual a 9. Então o resultado final é o número 931,96. Vou escrever aqui na resposta 931,96. Correto! E passamos à pergunta seguinte. Agora temos o número 0.912 mais 9.42. Volto a relembrar que o que está à direita deste ponto é a parte decimal. E o que está à esquerda do ponto é a parte inteira. Então o que temos primeiro a fazer é certificar-nos que os decimais estão alinhados. Ou seja, alinhamos os pontos assim, desta forma. E à sua direita ficam os algarismos decimais e à sua esquerda os algarismos inteiros. Certo? E agora podemos fazer a soma. Vamos somar estas 2 milésimas com esta 0 milésimas. E 2 mais 0 é igual a 2. Vamos somar 1 centésima com 2 centésimas. E 1 mais 2 são 3. E 9 décimas com 4 décimas. E 9 mais 4 são 13. E voltamos a utilizar o transporte. Escrevemos o 3 nesta posição das décimas e transportamos o 1 para a posição das unidades. Continuamos a conta com 1 mais 0 mais 9 que é igual a 10. Escrevemos o 0 e voltamos a transportar o 1. Que depois adicionado a nada vai descer e vai para aqui. Então o nosso total é 10 unidades 0.332 milésimas. Escreve a resposta 10.332 e está correto. E podemos passar à pergunta seguinte. Agora temos o exemplo 0.291 mais 3.79. Primeiro certificamos que os decimais estão alinhados. Podemos começar a adicionar a parte decimal. 1 mais 0 é igual a 1. 9 mais 9 é igual a 18. Escrevemos o 8 por baixo na posição das centésimas. E transportamos o 1 aqui para a posição das décimas. E 2 mais 7 mais 1 é igual a 10. Voltamos a escrever o 0 aqui na posição das décimas. E transportamos o 1 para a posição das unidades. E 1 mais 0 mais 3 é igual a 4. O resultado final é 4.081. 4.081. Confirmamos a resposta e está correto. Vamos passar a outro tipo de exercícios. Vamos ver este exemplo. 8.03 mais 0.717. Então, como tenho dito e volto a repetir, primeiro temos que certificar que os decimais estão alinhados. Estando os decimais alinhados, ou seja, está aqui a linha que divide a parte inteira e a parte decimal. E as milésimas estão debaixo das milésimas. As centésimas debaixo das centésimas. E as décimas debaixo das décimas. E as unidades debaixo das unidades. Assim, podemos continuar a nossa adição. 0 mais 7 é igual a 7. 3 mais 1 é igual a 4. 0 mais 7 é igual a 7. E 8 mais 0 é igual a 8. Resposta final. 8.747. Se quiseres ter acesso e praticar estes exercícios que aparecem aqui no vídeo, vê o link na descrição e passe um bom tempo a aprender matemática. Espero que tenhas gostado deste vídeo. Não se esqueças de dar um comentário, deixar um gosto e subscrever ao canal se ainda não o fizeste, para ficar atento a novos vídeos que aparecem todas as semanas. Tchau. 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 Tchau.